Integrantes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro realizaram uma manifestação que saiu da sede da instituição em direção à Prefeitura para reivindicar melhorias de serviço. Uma das propostas é não ter mais a atribuição de repressão ao comércio ambulante. Em Caxias, um criminoso que atirou contra policiais do 15º Batalhão foi preso nas imediações da Comunidade Ana Clara. Com ele, a equipe policial apreendeu uma pistola de fabricação argentina, radiocomunicador e drogas. A ocorrência foi encaminhada para registro na 60DP. Pelo menos 50 animais foram resgatados após a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, através de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal, e o grupo de resgate de animais em desastres. O Mod Pet Móvel, veículo adaptado para banho e tosa nos animais, também está em Petrópolis.